Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao canal Mais Doce do Brasil, ao canal da Mazé Doces. Eu sou a Mazé Lima e há mais de 20 anos fazemos doces artesanais de frutas. Mas, além dos doces, eu amo fazer licores. E hoje, sabe o que eu vou te ensinar? A fazer um delicioso licor de laranja. Então, vamos começar agora a fazer a calda. Vou te ensinar a fazer a calda, o ponto certo da calda. Para fazer a calda, você vai precisar de 2 litros de açúcar e 1 litro de água. Mas você pode falar assim, Mazé, como eu vou fazer um licor de laranja se eu não tenho o extrato, a essência da laranja? Não se preocupe. Vou deixar na descrição desse vídeo um link do último vídeo que eu gravei ensinando você a extrair o extrato, a essência da laranja. Então, está aqui na descrição do vídeo o link para você aprender a tirar a essência, o extrato, o sabor da laranja. Então, vamos lá. Vou ligar o fogo aqui para a gente fazer a calda. Então, você vai pegar, colocar açúcar e você pode falar assim, Mazé, é muito açúcar e pouca água. Realmente, é menos água. Para quê? Porque nós vamos precisar de uma calda bem densa. Uma calda bem forte. Para quê? Para quando você misturar no extrato, né, ficar um licor bem licoroso, assim, uma coisa maravilhosa, né? Como deve ser um delicioso licor. Assim, bem licoroso e bem aveludado. Nós vamos esperar a calda ferver. Mexe bastante para o açúcar dissolvendo. Agora é só aguardar ferver. Agora, eu vou te mostrar o ponto da calda. Passado uns 5 minutos, é o suficiente. Bom, no meu fogão. Pode ser que o seu demore um pouco mais, enfim. A calda tem que estar, assim, cheia de borbulhas, né? Esse é o ponto ideal. E você vai pegar uma escumadeira e vai olhar o ponto. Olha. Ela deve estar nesse ponto de fio aqui, ó. Não muito grossão. Porque no finalzinho ele vai cair nessas placas. Ó. Agora, é desligar. Por que ela tem que ser nesse ponto? Ela não pode ser mais rala que isso, porque senão o seu licor não vai ficar licoroso. E não pode ser mais que esse ponto também, mais forte, porque senão ela vai açucarar. Agora vem um outro segredo. Você vai colocar essa calda numa vasilha e deixar esfriar. O ideal é que ela esteja bem fria. Eu gosto de fazer de véspera. Eu faço a calda à tarde, por exemplo, no dia anterior à tarde. E no outro dia de manhã eu preparo o licor. Então, vamos esperar essa calda esfriar e aí a gente vai para a etapa final, que é misturar tudo e preparar o delicioso licor. Calda fria. Ó. Tá fria. Agora é o momento da gente fazer o licor. Misturar a calda e o extrato da laranja. E a receita é o seguinte. Você vai pegar um litro de calda. Olha como a calda tá bem grossa. É assim que ela deve ser. Ó. Misturar um litro da calda. Lembre-se que ela deve estar fria, porque senão, se ela estiver quente, ela vai fazer com que a aguardente, né? Que eu fiz o extrato da laranja com aguardente, evapore. Aí ela vai perder aquele sabor, né? O álcool que tá na essência. Aí nós vamos misturar um litro de calda. Olha que beleza que tá essa calda. Agora, a gente vai pegar a mesma medida de extrato da laranja. Nossa. Perfume que tá esse extrato de laranja. Eu usei a laranja da terra. É um por um. A medida é a mesma. Vou tampar. A gente vai colocar e misturar. Misturar. Misturar bem. Olha. Agora, quando chegar esse momento que você misturar, é a hora que você vai provar, saber se tá do seu gosto, né? No seu paladar. Eu acho essa mistura, essa quantidade pra mistura, perfeita. Tanto é que a calda e a quantidade, ela pode ser usada pra fazer qualquer tipo de licor. De jabuticaba, de maçã, de maracujá, de folhas de figo. A medida é a mesma que eu uso aqui na Mazé Doces. Misturou bem. E agora, nesse momento, você pode provar pra ver se o licor está de seu agrado. Vou pegar uma tacinha aqui. Opa. Assim. E é a hora de você degustar pra saber se tá do seu gosto. Porque nesse momento você pode acrescentar mais extrato, você pode acrescentar mais calda também. Olha. Hum! Tá muito licoroso. Tá muito saboroso. Pra mim, tá no ponto ideal. Agora, nós vamos envidrar esse licor em um garrafão. Vou usar um garrafão de cor escura. Vou usar esse aqui que é lindo, é azul. Esses garrafões são os garrafões normais, que vêm com vinho, enfim. Ou você compra ele. Eu aqui, a gente... Eu tenho muitos, porque há anos que eu faço licor. E tem um outro segredo. Nós vamos envidrar ele aqui no garrafão. É um processo simples, mas eu tô te mostrando em detalhes, pra você não ter falha no seu licor. Então, vamos envidrar. Vamos envidrar. Licor envidrado. Aí, você tampa ele. E agora, você deve armazenar o garrafão ou a garrafa que você colocar. Lembrando, sempre usar uma garrafa de cor escura. Num local escuro. Eu tenho uma adega, um local escuro, onde eu deixo todos os garrafões. E o mais importante, você deve deixar esse licor descansar por seis meses. É o tempo que ele precisa pra descansar e pra ficar bem licoroso, bastante saboroso. Passado esse tempo, você vai lá, retira e é o momento de você filtrar. Filtra ele num papel filtro de filtrar mesmo, de coar café, aquele papel normal que a gente usa. Filtrou. E aí, você vai embalar, envidrar na sua garrafa preferida. E pronto. Está prontinho o seu delicioso licor de laranja. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? De como fazer um delicioso licor de laranja. Então, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Que assim que eu postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Então, um beijo e até o próximo vídeo.